Fala aí meus queridos, Patifim aqui pra mais um vídeo do nosso Patflix de God of War Ragnarok. Queria desde já agradecer vocês pelo carinho, caiu de paraquedas, é só clicar no link no topo da descrição que você consegue assistir todos os episódios. Tá saindo, o plano é um episódio por dia, se eu sentir que tá muito devagar eu posso soltar mais de um. Mas desde já agradecer o seu like, que eu sei que você já deixou, você sabe onde você tá e vamos pra mais uma gameplay. Ó, eu mudei um pouquinho a iluminação do quarto, essa câmera só que tá meio torta, eu precisava jogar ela pra esse lado aqui, eu não tô conseguindo. Ah, é pra cá burro, eu não sou burro, né burro. Mudei um pouquinho a iluminação do quarto, porque como os risos estão muito longos, a luz muito forte no meu rosto tava incomodando um pouquinho. Então baixei todas as luzes, tá, só pra vocês saberem, mas no game eu não mexi em nada, tá. É, seguimos exatamente de onde paramos, eu não vi a hora de voltar, porque eu não deixei nem, eu não me deixei nem num trecho o qual eu possa explorar, né. Eu me coloquei num lugar aqui que eu tô preso, né, digamos assim. Então, sem muita enrolação, sem muito lenga-lenga, vamos que vamos, dale que dale. E não. Nossa, não vou ter o Mimir falando na minha cabeça, velho. Kratos, já que você tá ajudando a minha irmã, toma cuidado pra não ferrar tudo. Ela não perdoa fácil. É meio tarde pra isso, infelizmente. Tá, vamos ver o que temos aqui, me fale do seu ex... Puta, agora eu queria ter escutado a conversa, hein, bem mole. Agora que as distrações acabaram. Tem algo que eu gostaria de dizer. Pode falar. A raiva que você sente do seu irmão, eu conheço isso bem. Você tem um irmão. O nome dele era Deimos. Quando éramos garotos, ele foi levado por dois deuses obcecados por uma profecia. Os deuses da minha terra sempre costumavam matar. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha sobrevivido, já era tarde demais. Ele me odiava por achar que eu o abandonei. Mas eu nunca deixei de amá-lo. Acha que a minha raiva é irracional? Passou instantes com o Freire e já está do lado dele? Eu não estou do lado. Não. Só está falando de um assunto sobre o qual não entende nada. Cara, eu odeio quando você tenta... Tipo... Falar alguma coisa. Isso acontece com vocês bastante. Tipo assim, você tenta só falar... Mano, você já parou pra pensar que a parada pode ser assim? É, a pessoa meio que fala como se você estivesse sendo parcial naquilo que você está falando. Como se você tivesse alguma coisa pra ganhar. Que isso? Que isso, caralho? Ah, é aquela planta ali. Nossa, eu fico muito puto, mano. Eu fico muito puto. Tipo, você está de boa. Você só... Mano, então, já parou pra pensar? Aí a pessoa... É, mas você está do... Você está do... Não, não, caralho. Eu estou só levantando um ponto pra você questionar, ué. Se você não quer questionar. Não questiona, porra. Gosto que eu fico puto, mano. E acontece bastante comigo isso. Mas não me viu, não me viu. Fica quieta. Não grita, porra. Vamos lá, vai. Ai. Ai, lembrei, lembrei. Caralho. Vai. Ah, tá. Ai. E é um ancestral de planta, em teoria. Beleza, calmou. Ai, ai. Filha da mãe. Ai. Ai, cara. Mano, morreu. Morri, na verdade. Morri, morri. Como que eu desvio desse... Desse ataque em específico? Caraca, eu estou com um de vida, velho. É impressionante eu não ter conseguido matar você. Qual foi, Freya? Tá maluca. Caraca. Pior que eu dei um intervalinho, entre gravar, entre o último vídeo desse, então eu estou meio frio, tá, guys? Eu vou recuperando o ritmo com o tempo. Eu já entendi. Está tentando ganhar minha simpatia para eu deixar você viver. Só te estou tentando ajudar. Não é preciso repetir os erros que passaram. Não preciso ouvir sobre seus erros. Já cometi muitos por conta própria. Será que vocês sabem que eu vim para esse lado? Porque eu pensei que esse era o lado da exploração, né? Mas ele está me parecendo que é o lado da campanha. Vamos achar uma chama do caos. Ih, caralho. Lá vem. Lá vem. Caraca, olha que ele é chato, hein, mano Caraca, que da hora Eu uso muito pouco o meu escudo, velho, e o escudo é bonzão Eu preciso aprender mais a acumular hit nele, né, e dar um socão de escudo E usar mais o cenário também, isso vai me ajudar Beleza, por que que tem... Ah, isso aqui eu ainda não quebro, mano Eu acho que vai ser com o martelo do Thor, velho, que eu vou quebrar essa porra aí, não é possível É muito carinha de martelada do Thor, não é? Ou eu tô muito doido? Talvez eu esteja muito doido Ah, tá, o Thor ficar com ele, né Todos têm tanta ânsia de me aconselhar Como se me conhecessem ou soubesse do que eu preciso A minha maior perda é culpa sua Por me salvar quando eu disse que não queria Era minha família, meu problema Sei que Baldi não era perfeito Mas ele não era meu Eu sei Você sabe Acha que tem a mínima ideia da dor de perder um filho Sim, eu tenho Ele tem Teve outro Antes do Atreus O nome era Kalaiobi Kalaiobi O que houve? Foi há muito tempo Para o Presidente Eu nem devia perguntar Ah, eu ainda não posso explodir isso Ai, que raiva, mano Pô, tem muita coisa para explorar depois de tudo, né O que é um tesão, tá Adoro, inclusive O que é isso? Desculpa aí, hein Foda-se Foda-se O que é isso? O chifre brilhou Caralho Caralho, que bicho irado, mano Ah, eu também, hein Mamá-se, Patifão Mamá-se, Patifão Vou morrer Eu tô achando que eu vou morrer, mano Eu não entendi ainda qual que é a vibe do bicho Vou usar um pouquinho do terreno Calmo-se 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 Beleza Beleza, eu tive que dar aquela peladinha de leve, né Deixa eu ver no código Como é que ele é A montaria preferida dos Einhard A Einhard Do Odin Imagina um leão da Grécia Com chifres de bode Galhada de cervo E uma habilidade incomum Para incendiar a folhagem ao redor Muito foda, tá Muito foda Design foda Beleza Opa, furinho aqui Tá dando pra levar Eu tô apoiando bastante, né Guys Mas Levamos, né Tá gostosinho Tá um desafiador gostosinho Vou contar da minha filha A serviço de um deus cruel Fui usado para destruir uma aldeia Não sabia que minha esposa e minha filha Estavam lá Até ter o sangue delas Nas minhas mãos Eu jurei Vingança Isso é Eu nem imagino Eu vinguei o sangue delas Mil vezes E queimei o Olimpo inteiro Mas A culpa ficou Talvez você me mate, Freya Mas isso não vai lhe trazer paz Acho que não é paz Caralho, que da hora, né Kratos evoluiu muito, mano Tem a galera que eu sei que vai reclamar disso Bem É Qualquer resultado seria uma derrota O que significa? Eu nunca quis te fazer mal, Freya Você nos ajudou Salvou o Atreus quando ele estava doente Eu não queria matar você E também não queria morrer Entendi O que significa? Se você passasse destruir os... Como é que é mesmo? Eu tinha que rodar E ia bater, né Ah, tá Troquei os ataques Eu tenho que fazer os desafios de ataques também lá, né No menu de habilidade tem os desafiozinhos Deixa eu já ir fazendo também Ahn... Ai, nossa Vai liberar... Mano, vai liberar quase a árvore inteira já Vai liberar coisa pra caramba É... Então, por exemplo Do Leviathan Deixa eu ver Ahn... Ó, eu tenho aqui, por exemplo Usar rompimento gélido R1 durante o despertar Pra realizar um movimento amplo Beleza Aí esse aqui é o que? R2 durante o despertar Então, beleza Eu tenho que usar o despertar mais Despertar do gelo mais com essa aqui E com a minha... Deixa eu ver Deixa eu escolher aqui com a minha... Com a lâmina É... R2 durante o chicote Pra descer a lâmina e criar Tá, eu tenho que usar mais esses dois, né Beleza Ai, que legal O vilarejo da freia Pô, que maneiro O vilarejo abandonado Clássica Esquininha do God of War, né Parece que alguma coisa ali por cima também, né Eu acho que eu deixei pra trás Impossível Muito simples aquele negócio De só rodar e pular, né Ah, eu tô sem um mimir E aí? Que a freia nunca se abale Falta a outra metade Que ela sempre nos proteja Um velho ditado Hum... Como será que eu abro aqui? Ah, não abro, né Esses bichos aqui morrem legal, mano Ai Apanhei merecido, hein, mano Mas pô, esse bicho apanha muito, velho Caraca Headshot Tá Foda-se O bonde tá muito grande aqui O bonde tá muito grande aqui Esse armejo de pedra é muito tesão, mano Bloqueadaço Ele tá atrás de mim Ai O bonde tá muito grande aqui 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 Em Esparta, nós éramos tirados de casa ainda pequenos e educados no ar hoje. Era marchar ou se afogar, lutar por restos ou passar fome. Os anciãos nos espancavam até a gente não aguentar mais. De noite, todos voltavam pra casa sozinhos ou viravam comida de lobo. É assim que os espartanos são criados. Caralho. Assim, é muito foda. A gente sabe tudo, né? É o universo criado, né? É... Que mexe com a mitologia, né? Como já mexeu toda a mitologia grega, né? E aí vai mexendo agora com a mitologia nórdica. Mas colocar esse paralelo fica engraçado, né? Não fica esquisito. Me soa muito esquisito, assim. Tipo, o que eu sou? Nossa, aqui é muito melhor que a minha era, saca? Não sei. Estranho, né? Nossa, não. Você tá maluco? Você tá reclamando? Porra, no meu tempo... Estranho, né? Eu não sei. Eu achei estranho. Eu achei um... Legal. É legal. É legal ver que ele... Como que ele se lembra das coisas. Mas é estranho, né? Isso do tipo assim... Olha... Você não tá ligado. Isso aqui tá ruim pra você? Estranho? Eu não sei. Ficou estranho. E acho que também... Sabe outra coisa que fica estranha? Dá uma cara de amizade mesmo, né? Beleza, beleza. São homens. Mas eu tô dizendo que tipo assim... Fica muito tipo com... Sei lá. Estranho, estranho. Não vou mentir. Achei estranho. Poxa, só uma coisa. Se você às vezes tá vendo esse vídeo aqui... Um ano depois que eu postei. Seis meses, tudo isso. Se você comentar... Eu viro e mexo. Eu recebo a notificação de comentário de todos os vídeos, tá? E eu adoro, mano. Eu acho muito massa quando eu pego um vídeo. O pessoal até hoje comenta muito, por exemplo... No parte de Flix do The Last of Us parte 2, né? Até porque depois eu fiz uns vídeos meio que refletindo sobre a história e tal. Então, não se sinta intimidado a deixar um comentário aí, independente de quando você tá vendo esse vídeo. Óbvio que no lançamento vai tá mais movimentado, mais pessoas vão interagir, né? Tudo e tal, mas... Pra sempre. Enquanto você comentar aí, eu vou voltar, vou ver e vai ser do caralho. Essas plantas agem como os mastros de maldição que vimos nos contraforços de Midgard. Uhum. Ai, caralho. Eita! E dentro da área dela eu fiquei envenenado. Olha que merda. Fui de base. Vamos morrer? Acho que vamos morrer, hein? Não, tô me curando já. Caralho, secou minha vida, mano. Bom, considerando a criação espartana, dá para entender o seu jeito. O seu destino foi selado no... O destino pode ser superado. Eu achava que sim. Quando as Nornas me contaram o destino, eu pensei que podia mudá-lo. Você sabe no que deu. Nornas, as irmãs do destino daqui. Isso mesmo. É arriscado desafiar a profecia. Hum. É, o negócio é que aqui a profecia está meio que... Ih, caralho. De outro lado, né? Não que está de outro lado, mas quem está tentando desafiar a profecia é o Atrevo. Escuro das estrelas explosivas. Banhado na luz de mil estrelas que estavam morrendo, ele tem a força do cosmos. Caralho. Excelente para se manter móvel e sempre preencher a carga. É, pressionaria um ou duas vezes para dar um soco com o escudo e afastar os inimigos. Algo que fica mais potente quando o estudo está totalmente carregado. Eu estou usando esse aqui, né? Pô, mas já gostei. Ele já, querendo ou não, ele já é mais forte que o meu, né? Ele é bonitão, né? Achei, achei e pica. Achei e pica. Ah, tá, 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 tá. O Atreus concordaria com você sobre as profecias. Ele está obcecado por um destino que os gigantes fremiam. Some por dois dias enquanto tenta provar que é o campeão deles que deve lutar no Ragnarok. O quê? Eu conheço todas as profecias do Ragnarok. Não há um campeão dos gigantes. Groa ocultou essa parte. Graças a esse campeão, os reis são salvos no Ragnarok. Só Asgard sucumbiu, junto com Udi. Então, mesmo com Aldo se sentou hoje, por cada detalhe do Ragnarok, ele perdeu uma peça cruciosa. Hã? Muito bem, Groa. É verdade. O Atreus não vai ser marionete de profecia. Você ainda resiste ao destino? Mesmo com a vitória prevista? Não vou levar meu filho para a guerra. Ele não é espartano. Quero que continue assim. Quer falar sobre proteger o próprio filho? A minha tragédia não é lição o suficiente. Lutar contra o destino é perder o tempo precioso que nós temos com eles. Nunca se sabe quando alguém vai aparecer e destruir tudo. Nunca se sabe quando um deus espartano vai aparecer e destruir tudo. Ela quis dizer isso, né? Só não usou essas palavras. A parada é que o início do... Aliás, o fim do Winter se dá com a morte do Baldur, né? E isso aconteceria daqui a alguns anos, né? O Kratos, o que ele mexe na parada é que ele faz a parada... O negócio rolar antes. Tá, aqui é meio óbvio o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que provavelmente preparar o salto. Ah, não. Não vou conseguir fazer nada com... As raízes aqui prendendo, né? Tem raiz aqui, tem raiz ali. Tem raiz aqui. Tá, deixa eu ver o outro lado. Você não pode usar essas ilhas pra ter um ângulo melhor da tocha? Ilhas? Que ilhas, minha filha? De que você tá falando? Tá, então. Poderia, mas... Ah, peraí. Peraí. Então esse aqui vem pra cá. Boa, isso aqui eu quero. E joga pra cá. Beleza. Aí eu venho... Jogo esse pra cá. Hum... Vou chacoalhar ele. Pra empurrar a tocha pro outro lado. Que burro, calma. Vai jogar pro outro lado, né? Não, esse aqui eu solto. Ok. Vamos ver se vai. Aí, garoto. É isso, tá? Então, eu atravessaria, Freya. Mas o negócio é o seguinte. Eu quero acender. Ali tem um, ali tem outro. Ah, aqui tem... Ó, então peraí. Agora vamos tentar acender as tochas, né? Que seja pra lá. Beleza. Aí eu jogo pra cá. Aqui não me serve pra nada. Ah, eu jogo pra lá. Opa. Jogo pra lá. Daqui eu consigo agarrar? Não. Mas de lá eu consigo. Então, é o seguinte. Ah, eu jogo pra cá e puxo essa aqui. Beleza. Faltar um. Naquele ali eu acho que eu consigo alcançar com a minha corrente, né? Creio eu. De todas as pessoas. Justo você tem receio da guerra? Depois de todos os inimigos que matou-se. Já tem guerras demais pra saber o preço. E eu não. Depois que eu paguei pra terminar, né? Boa. Porra, mas caralho. A vida do maluco é guerra, né, mano? Eu entendo. Ele tá de saco cheio já dessa porra. Não tem paz, né, mano? Ele literalmente... Ele literalmente trocou de mitologia pra... Tá de saco cheio já, né, mano? Ele queimou o Olimpo inteiro, tipo... É insano, né, mano? É um dos capitães, Glutin. Prepare-se. É um dos capitães? Ih, caralho! Peraí, é um dos capitães mesmo. Peraí, caralho! Pudeu, agora que eu me enguei que eu tô com o Pera Cova! Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Não, calma. É fúria. Tá, eu vou ter que trocar a minha fúria pra bravura. Hum, mas eu acho que não vai ser o suficiente, hein, mano? Eu vou ter que apelar, peraí que eu vou ter que apelar, não tem opção. Cadê? Cadê? Ai, boa chance, foi boa demais, calmou. Filha da puta! Não morri! Peguei, boa. Peguei. Agora... Ah, não! Peguei. Caraca! A minha vida! Mano, que aperto. Mano, que aperto. Nossa! O que é isso aqui? É um gladio? Porque o meu tá dando aqui. Concede um acréscimo de fúria e causa atornamento. Arremesse um chacrã da Bifrost que vai em direção dos inimigos. Primeiramente aumenta o... O gladio arremessado pelo Zyvendjar. É o sinônimo de morte. Dizem que não há superfície que ele não corte. Cara, eu gosto de ter um buchezinho de fúria, na real. Então, eu vou dar uma segurada. Porra, bicho. Mas essa aqui foi por muito pouco. Mó! Qual foi? Que grossa! Mas é outro Kratos mesmo, né? É uma... É uma evolução do personagem também, né? A gente não quer... Aquela fórmula do maluco que grita e mata todo mundo, né? Cala a boca! Tô luteando. Sua atreus é mó legal explorando. Sério. Que saudade do moleque, viu, mano? Ai, periquito chato. O atreuzinho vai. Abre baú. Joga... A gente joga corrente, né? Ajuda. Nossa, fora ele. Todo mundo só reclama. E lá, vamo nós. Carro dando coisa. Um... Não... Não... Ai, tá, holdando. O que é isso? Tô com medo de tomar um veneno Eu tô com muito pouca vida, mano E beleza, eu segurei a briga no X1 ali Que o cara era lento, mas se eu pegar uma briga Com três, quatro bonecos, três lobos Sei lá, fodeu, mano Não me diga para matar de novo O quê? Eu mato pelo meu filho, pelos meus amigos Mas não vou ser o monstro de alguém de novo Você não tem escolha Não toma a dívida que você tem comigo Não estou pagando uma dívida Eu sempre ajudaria você Tiraram tantas coisas de mim E eu devo só esquecer tudo Freia Chega Chatonas Ah, eu ainda não sei Quebrar essa planta aqui, hein, mano Eita porra Eita porra Espera Tem alguma coisa errada Obimpera Raízes da árvore do mundo Presas nos malditos nós do Odin Foi assim que ele conseguiu Vai Anda Que isso, velho A criatura Não, ela protege as raízes da Eggdrasil Onde quer que ela se seja O desgraçado queria isso Eita porra A espécie Arran A espécie A espécie Entendi, é só não recuar. Toma! Aí, fodeu. Não fica parado aí. Ainda no caminho, eu tenho que ir até as raízes. Eu sei. Eu cuido da criatura. Concentre-se nas raízes. Estou tentando. Caralho, fodeu. Eu vou morrer. Vou de base. Não pode arrancar a cabeça dela, louco? Isso não me ajuda. Então melhora na distração. Fodeu base? Ai. Consegui. Ai. Nesse caso. Ai. Rápido. Uh, boa. Mente. Oh, yeah. Está livre. Em Vanaheim, sim. Mais a mais, Harkis. Ela vai protegê-lo. Uma própria coisa. Ai. Ai. O que é isso? Peguei. Chama! Posso dar o papo? Acabei de me ligar, que eu acho que talvez... Seja a hora de desaltar o talismã já. Ah, não dá pra trocar? Não dá pra trocar no meio da luta? Ah, não dá. Que bom. Ah, não dá pra trocar no meio da luta? Siga a flecha, desmira o seu Dadaque! Isso, derruba ela! Ai, caralho, eu não consigo! O urinho achou! Peguei, velho, caralho, mas cravei agora, hein? Ela ataca pelas ventas do reino! Estou vendo! Tira seu machado nas flechas! Machado, calma! Não entendi, não entendi! Arremesse o machado, ele... Não entendi, velho! Vai, caralho! Vai, caralho! É, prepare-se porque vier! Caralho, agora fudeu! Agora apanhei! Eu quero! Caralho, a vida que foi de Bezier que eu peguei, não sei se a gente não existe mais! Caralho! Caralho, VIRA! Caralho, VIRA! Não entendi? Caralho, VIRA! Aaj Efés! нед진 ago! Piggy Piggy Que? Como que esse bicho... Vamos terminar isso Eu tive algum quick time event que eu não vi, é isso? Uma barreira, prepare-se Peguei Peguei Pera, vai Ela voltou pra dentro Não vamos deixar Eu preciso anular o domínio dele E você está no caminho Nossa Viva Pera... Viva Saia da minha vida! Eu consegui! Está feito! Acabou. 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 De verdade. E agora que já tenho o que buscava? Eu acho que há um momento em que eu perdoo ou mato você. Já se decidiu. Para ser honesta... Eu não consigo nenhum dos dois. Ainda tenho uma parte de mim... Que está tão... Furiosa! E sempre vai estar! O ódio nunca vai passar! Mas não. Não é você quem tem que morrer. Eu já entendi. Olha... Tudo o que aconteceu entre nós. Não se explique. Não pra mim. Não por isso. Não me arrependo de ter salvado sua vida. E nunca vou. Mas viver ou morrer devia ter sido uma escolha sua. Eu não devia ter interferido. Eu não devia ter interferido. Amuleto é um item único com engates expansíveis para encantamentos. Ele pode ser aprimorado para desbloquear mais engastes. Selecione o amuleto. Pressione X para ver o menu. Resistência de Midgard. O encantamento selecionado da lista. A descrição dele exibida. Pressione X para selecionar. E para a lista de espaço. Pressione X para vincular. Bones de conjunto. Aumenta o dano de todos os ataques e habilidades à distância do Kratos com base na recarga dele. Ou seja... Aprimor o amuleto na loja para reparar engates. Encontre Conjuntos de Encantamento para desbloquear habilidades bônus. Puta que delícia hein mano. A build do jogo tá muito complexa. Nidhogg. Eu não sei por onde uma criatura... Eu não sei porque uma criatura como essa se dedicaria tanto a proteger as raízes de uma árvore. Mas ela deu a vida para defendê-las. Odin se aproveitou da função de Nidhogg. Que era guardar as raízes da árvore do mundo para proteger a maldição que ele colocou na Freya. Se aproveitar da natureza de um ser inocente para causar desgraça é uma prática perversa. Não me arrependo de ter abatido Nidhogg para recuperar a liberdade de Freya. Mas quantos outros se encontram involuntariamente a serviço de Odin? Quantos mais terão que morrer por causa disso? Puxa, é uma congelada que beleza. E depois disso? Eu não sei. Faz muito tempo que eu não tenho escolha. Me deixa digerir isso. Novo registro de Freya. Muita texta. L2 nas videiras e peça para que Freya aplique o feitiço. L2 nas videiras e faça a flecha queimar. Seu irmão pareceu receptivo ao seu retorno. Ah, eu sei que ele quer que tudo volte a ser como era. Para ele deixar as responsabilidades da liderança para mim. Tá, mas aí será que eu não vou poder destruir essas videiras sem a Freya? Porque tem vários locais que eu vi que eu já passei no jogo que tinha essas videiras aí do caralho. E se tem pedra é porque tem briga, hein? Propagação das flechas encantadas. Dispare em inimigos ou em chamas para causar explosões elementais. Não sei. Ah, eu.. O caralho, burro. Não sei que eu estava com a Púria. Ai, que do caralho, entendi Bom, mas isso aqui é muito forte, porque eu posso congelar o cara e espalhar o congelamento dele, mano Mande lembranças para Odin Você usa sua raiva de modo eficaz Bom, você aprende a usar o que tem Não é que eu queira ficar brava com o Freire Ele é o meu irmão, por metade da minha vida ele foi a pessoa mais importante pra mim Foi o cantinho do desabafo, né? Freire e Kratos Dizem, chat Dizem que, né? Aí vai de vocês Dizem que as pessoas têm mais facilidade de se conectar pela dor do que pelo amor Hum, entendi Ela, a flechada dela é o que faz o bagulho ficar Beleza Pô, ela precisa Ah, não, pô, eu sou burro Ela vai ensinar isso aí pra trás Depois de tudo Não Espera Skull e Hatt estão em Vanaheim? Descobrimos que os gigantes se salvaram de Odin e os trouxeram para cá E veja A luz do sol acorda as raízes adormecidas Elas se esticam para receber É lindo, não é? Bem diferente das camadas de neve com que estou acostumada em Midgard A migração leste É exatamente como eu me lembro Pelo menos o reino não foi tomado por predadores e invasores Ainda há coisas pelas quais lutar aqui Algo para defender Mesmo... Em um reino de paz, existe apenas um crime Perturbar essa paz Olha ao redor A terra e o povo estão em harmonia e equilíbrio Tão constantes quanto o sol e a lua No entanto, o equilíbrio é algo frágil que se perde facilmente Crueldade, vaidade, egoísmo São essas as forças que perturbariam a harmonia de Vanaheim São essas as forças dos Aesir Somos um povo pacífico Mas a paz não perdura sem a força para protegê-la Mas de tantos danos Talvez isso valha para o Freyr também Não! Caralho Grande bulbosa Eu não gosto das plantas desse lugar não, mano Ah, é um mistério para o Atreus, né? Tá, como que eu disse essa porra aqui, velho? Ela tem uma raiz, ó Ela vai sendo puxada E aí ela leva para aquele canto E ela sobe ali Ó, é aquele treco ali, ó Ah, garoto, chama Hum... Hum... Meus símbolos podem romper os escudos Amores são dozer Beleza Beleza Ai Ataque vindo por trás Vai aquela curadinha show Pegar esse aqui primeiro Ai 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 No ar Tá, vamos lá Calma Morra no fosso Vou deixar aquela furiazinha ali Que eu tô no talo de fúria Nossa, chat, perdão Esqueci meu zip zap zoom Desculpa, velho Primeira vez que acontece aqui Nesse partflix Normal, né? Já ficando confiado Tá, peraí que eu tô meio perdido Por que você desceu, fia? Ah, tá É bom que o nosso companion sempre dá uma forcinha também Ué, como assim aqui? Encadear elementos Use várias flechas encantadas Pra encadear elementos Até lugares difíceis de alcançar Elas aumentam de tamanho E brilham mais forte Quando estão ligados umas às outras Devem conseguir levar o fogo Através do rio Até o espinheiro Tá, isso é bem legal Pode ser poderoso Até mesmo para quem não merece Minha esposa me ensinou isso Fique feliz por ter uma esposa Para se lembrar Hum Hummm... Inimigos, à esquerda! Vai! Ai! Que quedaço, velho! Ai, me ajuda aqui! Mano, o potencializador da flecha é muito legal. Porque, tipo, você dá um ataquezinho básico de... Puta, pior que é só fúria, né? Você dá um ataquezinho básico de... De... De elemental, mano. E o bagulho vira um estouro, tá ligado? É muito bom essa porra, mano. Espero que ela passe supra treus mesmo, porque... Nossa, vai ajudar demais, mano. Ahn... Eu consigo escar... O que o meu ex-esposo me ensinou... Foi que uma alma pode mergulhar bem fundo na escuridão. Ele falou que pouparia o meu lar... Se eu me casasse comigo. E o tomou do mesmo jeito. Espalhou o meu povo ao vento. Talvez esteja na hora de alguém impor o limite. De alguém fazer a profecia da Groa se realizar. Eu não quero uma guerra freia. A guerra é terrível, Kratos. Mas algumas coisas são piores. Sabe que, se a treus correr para o Ragnarok, pode não conseguir detê-lo. Eu vou. E se falhar? Eu preparei ele para sobreviver sem mim, se for preciso. Tá, já entendemos, não? Essa grande raiz aqui, ó, tá conectada ali, ó. Que jeito. Por favor. Peguei. Ah, legal. Não adiantou nada. Calma. Um ali, então. É, boa freia. Aqui. Peguei. Beleza. E vai queimar tudo até aqui, ó. Yeeeey. Patifinho dos Enigmas. Chama. Chama, chama. Metal polido. Bora. Gente, que coisinha bonitinha. Olha. Que isso, velho. Que bonitinho. Vamos embora. Aqui não subo, não. Tem umas paradas diferentes, né? Isso aqui eu não abro ainda, né? E o que vai fazer agora, já que não vai para a guerra? Eu não sei. Eu não sei. Mas não vou pôr em risco, Atreus. É melhor pensar rápido, pelo menos que queira que alguém escolha por você. Hum. Pior que é foda, porque ao mesmo tempo que o Kratos tá sendo, tipo, né? Mega super protetor. Como nunca antes. Ixi, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma, 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 calma. Então, calma, porque é do outro lado, então não tem coisa. Ao mesmo tempo que ele tá sendo super protetor, ele não tá, é, é, se adereçando à questão, né? Ele é de fora da, da, da mitologia. Ele não é da mitologia norte, então acho que meio que pra ele foda-se. Mas pro Atreus não, caralho. O Atreus é, é, é diretamente aí ligado à mitologia, né? Tipo, você não pode ficar querendo fugir de um, de um conflito que, mano... Quer dizer, ele até pode, né? Ai, ela acumula. Nossa, que da hora. Mas definitivamente eu ainda não quebro aqui. Eu não tinha entendido, se eu atiro três flechas no mesmo lugar, ela cria uma área. Pô, isso é do caralho, porque então se o inimigo não me vê, eu consigo fazer uma armadilhazinha pra ele, né? Mas vambora, Freia, vamos seguir o seu destino. Gosto muito de explorar nesse jogo, nossa senhora. ... ... É mesmo você? Enfim voltou pra gente Sim Vamos festejar Você recupera o trono Reconstruímos Nós contra o mundo Como nos velhos tempos Tá estranho Verdade? Vanaheim virou as costas para mim Ah, você ainda não esqueceu aquela coisa Era meu dever Salvar todos que conseguisse do nosso povo Minha responsabilidade Você não levou a sério antes e pelo jeito Ainda não leva a freir Acha que é um jogo pra mim? Sim A gente perdeu tudo pra aquele louco que você chamava de marido A família dele atiou fogo em mim Como você esperava que eu reagisse? Como meu irmão? Como o garoto que me apoiava sempre que eu precisasse? E que eu sempre apoiei Mesmo quando as decisões dele eram egoístas? Eu esperava Que fosse atrás de mim Que mesmo Magoado Ou zangado Você não Me abandonasse Quando eu mais precisava As fofoqueiras ali atrás Vocês estão vendo? As fifi Adoram fofoca, né? Achei que tava morta Sofri todo esse tempo Pensando Nas coisas horríveis que te falei Você faz ideia de como foi? Saber que o meu egoísmo Feriu a pessoa que eu mais amo no mundo? De abandonar? Ah, Freia Eu fiquei de luto Eu senti tanto a sua falta Eu a sua, Ingvi Mas não vou Ficar presa a outro reino Agora que finalmente estou livre Vou enviar ajuda E eu vou voltar Eu prometo Faz muito tempo que aqui não é seu lar, né? Faça o que precisar Tá bom, parou Já chega disso Não tem nada melhor pra fazer aqui Do que xeretar lá Ah, é Venham vocês dois Você não Tem umas coisas pra resolver com vocês Primeiro, peguem logo essa cabeça solta Peraí, deixa eu pegar meus irens Segundo, essa magia aí no seu arco Acho que eu vou roubar a ideia Posso te arranjar um truque sônico Aceita a troca? Tudo bem E terceiro Se você não vai ficar aqui Eu e o Sindri agora temos uma espelunca pra deuses desempenhados Se já cansou de ficar vendo gelo em Midgard Talvez você queira voltar com o Barbudo aqui E ver como está o seu velho amigo, tia Que gentil da sua parte, Brock Acho que farei isso Primeiração sônica O arco da fria agora pode disparar flechas sônicas encantadas A não ser que queiram algum conserto agora Bom, quer conhecer os novos aliados ou vamos embora? A princípio eu vou abrir aqui a coisa Será que o grandão que está com você não pode me ajudar numa coisa? Qual foi? Quem que te ajuda? De vez em quando ele gosta de ser útil pra alguma coisa Eu passei muito tempo consertando coisas no Delta do Rio Quando o exército do Odin chegou na cidade Eu saí de lá mais rápido que um Tatsun Worm com um rabo em chamas Mas estava tão abalada que deixei umas coisas insubstituíveis pra trás Que coisas insubstituíveis? Só uma coisa na verdade Um orbe Eu ficaria muito grata se você achasse ele O que é isso? E se você achar uma das minhas peças de armadura velhas, enferrujadas e lindas Eu vou usar o que der pra criar uma coisinha especial pra você Que orbe é esse? É só trazer aqui que você vai me deixar mais alegre do que um dia de sol Um orbe misterioso Ah, eu vou procurar minha velha armadura Eu conserto ela pra você De graça Cara, que tipo de orbe que estamos procurando? Eu não sei Eu não sei Beleza Vale a pena dar uma olhada nisso aqui depois Porque na verdade o Patiflix a gente gosta de ser mais focadinho, né? Deixa eu só ver algumas coisas que eu posso melhorar aqui Por exemplo, creio que não Não consigo melhorar meu escudo A lâmina eu consigo melhorar Porque eu consegui pegar lá a chama, né? Isso é ótimo Porque a minha árvore de habilidades vai crescer bastante E eu, se não me engano, peguei um negócio pra melhorar também O machado, né? Peguei, peguei a chama congelada também Beleza Irado, irado, tá? A gente poderia ir dar uma trabalhada nas coisas Deixa eu ver Inclusive a armadura Vale a pena eu dar uma olhadinha com calma O que é essa couraça aqui? Ela melhora bastante as coisas Ah, couraça quebrada de lunda É exatamente a armadura que ela tá pedindo pra eu ir lá pegar, né? As braçadeiras perdidas de lunda Mano, e é muito bom, tá? Me dá um belo bônus O cinto perdido de lunda Ok Ah, meu amuleto também Ai, já é de Iguidrasil melhor o meu amuleto Porque eu tô com o amuleto de Iguidrasil Entendi Então assim, eu tenho Mano, é uma bela armadura pra pegar Mas eu preciso das peças da armadura quebrada, né? São três peças, é uma missão secundária Que vale a pena fazer Um conjunto Bônus de conjunto Aumenta o dano corpo a corpo do Kratos Contra inimigos afetados por uma condição Com base na sorte O dano corpo a corpo do Kratos Quando a saúde dele está acima de 75 Combate na defesa E um encantamento Que protege o acúmulo das condições de cegueira E o... Nossa! Eu quero muito Mas ele é caro, mas foda-se Eu odeio cegueira, mano Tá, e aí agora eu acho que eu coloco no encantamento De acessório Flechas encantadas causam uma condição maior Causam condição maior Quando uma invocação única está em recarga Aumenta consideravelmente a condição aplicada pelas flechas Ok, então... Tá procurando o quê? Pedras Pedras de ressurreição Ferro Tá, beleza Beleza, na real Eu vou dar até uma economizada aqui Mas eu queria muito no meu amuleto Colocar aqui a Emblema de olhos brilhantes Nossa, amém Se depois eu puder melhorar esse amuleto Ótimo, né? E beleza A gente tem uma armadura pra pegar Como o Patflix é focado na campanha A gente vai seguir avançando na história Nesse vídeo Mas o próximo vídeo Talvez que saia hoje à tarde Deve ser Explorando Vanahein Eu já fiz um vídeo de Explorando Acho que esse vai ser o segundo Na minhas contas Se não me engano E a gente faz as missões secundárias De Vanahein, tá? Até porque eu Às vezes Tenho até algumas coisinhas Travadas e tudo mais, né? Então a gente vai seguir na campanha agora Até o próximo Tempo de Pause Tempo de Pause Eu digo esse momento Que o jogo permite Com que a gente faça Missões secundárias, né? A gente pede pra ele Não seja grosso E pedir ajuda A aviança de vocês É estranha Eu acho que o Kratos Quis dizer que ele nunca viu Um elfo luminoso E um elfo escuro Se ajudando É algo bem-vindo É mesmo Espero que um dia Seja comum O Mimir me disse Que você é um aventureiro Se um dia você for Para as areias proibidas Em Aufheim Um território disputado Além das terras áridas Dizem que é um santuário E artefatos Que nossos anciãos Não querem que a gente veja Qualquer coisa Que esclareça A nossa história suprimida Ajudaria Aufheim Descobrir uma história secreta É o meu tipo de aventura Conhecimento da ancestralidade Como um dos elfos Foi o que nos uniu As histórias de Aufheim Antes da divisão Entre luz e escuridão São um tabu Mas você divulgou elas Mesmo assim E acabou sendo preso Foi onde a gente se conheceu Como inimigos, claro Mas fugimos como amigos Que do caralho Amigos coloridos Eita 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 E de repente Pá Eu tô com a nova armadura E aí, mano Voltei É o seguinte Eu tava lá gravando E aí eu fui dar um pause Fui no banheiro Fui almoçar E eu pensei Mano Eu não sei quanto Que o jogo vai me dar Outra oportunidade de explorar Então eu vou parar Aquele vídeo Eu vou explorar Vanaheim E aí eu vou voltar E eles devem estar Meu Deus, Patif Você não gravou Essa exploração Eu queria ver Gravei Sai hoje de tarde O vídeo Explorando Vanaheim Tá Então se você quiser assistir Cola aí de tarde Eu explorei tudo Fiz todas as missões secundárias Aqui da parte sul Do mapa, tá Da parte inferior Não sei se é sul E tá lá Tô aí, ó Com esse set Cabuloso Tá bom E a gente vai continuar a história A partir daqui Por isso que teve esses cortezinhos Meio estranhos também Que eu não sabia muito bem O que ia acontecer Só pra vocês saberem Árvore De ataques Do machado Leviathan Cresceu Das lâminas Do caos Cresceram também Armadura Boladaça E é isso aí Senhoras e senhores Missões feitas Se você quiser ver Entra aí no canal De tarde Tarde ou noite Hoje Vai ter Exploração De Vanaheim Certo? E é isso Agora Voltamos Para o nosso Patiflix God of War Ragnar Oxi Do Nada Aqui Mapa do tesouro concluído Não faço ideia Do que acabou de acontecer Bom Não me perguntem Seguimos Vamos ver O que o jogo Vai me dar de opção Ou se ele já vai Me obrigar Direto Para algum caminho Às vezes a coisa É só Dar trigger Tem o olhos Jodin Para fazer Aqui em Nilfheim Muspelheim Eu tenho A missão Ocrisol Mas ainda Está bloqueado E aqui em cima A gente tem O santuário Élfico Para fazer Que é uma missão De exploração Certo? No momento A gente vai Para a casa Do Sindri E seguiremos Um pouquinho Na campanha Do jogo Porque né? Porque né? Está na hora O jogo está Muito bom É assustador Antes de rever o rapaz Podemos discutir Uma abordagem? Ele vai me contar Onde esteve Essa é a minha abordagem Clássica Diplomacia espartana Espere Você disse Que o Odin O convidou Para ir a Asgard E depois Ele sumiu Por dois dias É Mas o rapaz Tem juízo Suficiente Para não Não subestime O poder De persuasão Do Odin Ele encheu A cabeça Do meu filho De mentiras Por que não Pariam mesmo Com o senhor? Oxi Passei o reino Aqui Aqui E diz Para aquele Papanoz Escaolho Que ele me deve Uma Ai Se fudei Azulão Olha só Que bom Que você veio Vossa Deusidade Eu coloquei A sua magia No arco Do pirralho Mas agora Ele e o Sindri Estão discutindo Sei lá Por que Não sei Quem está Gritando com quem Lá dentro Mas acho Que os dois Devem merecer É normalmente O que acontece Nessas horas Vem comigo Ae Tyr Acorda Você tem Visita Que tal Você ficar Lá naquele Lugar Que o Sindri Chama de Sala de Estudo Ele não Vai se Importar Se Importar Ele vai Adorar Essa Espelunca Está ficando Cada vez Mais chique Será Possível Eu nunca Achei Que eu Teria O prazer De ver Você De novo O Frigg Não me chame Assim Faz muito Tempo Que eu Não sou Essa pessoa Mas também Estou feliz Em ver Você Eu temi O pior Por muito Tempo O que você Deve ter Passado Nada Tão ruim Quanto Que você Sofreu Freya Eu Eu sinto Muito Pelo que Aconteceu Com o Baldur Ele era Só um Garoto Da última Vez Que eu O vi Mas sei Como Ele era Importante Para você Sim E se Abster Da sua Vingança Assim É uma Verdadeira Inspiração Para quem Acredita Na paz Esses Reinos Só vão Ter paz Quando Odin Se for Acredite Então Você Não está Aqui Para evitar O Ragnarok Você Quer Que Ele Aconteça Eu Vim Para Garantir Que O Odin Não Vai Ferir Alguém Como Nos Feriu Vejo Que Irritei Você Me Perdoe Meus Dias De Diplomacia Ficaram Para Trás Pau Tá comendo Aqui Vê se Põe a Cabeça Dele No Lugar E Prende Bem Já Tá De Volta Está Pronto Para Responder Respondeu O que Aonde Você Foi Falou Com Quem Com Odin Que É O que Você Acha Estou Errado Responda Você Foi Até Asgard Não Claro Que Não Mas E Se Tivesse Ido O Futuro É Meu A Vida É Minha Você É Meu Filho Então Por Que Não Confia Em Mim Se Quer Que Eu Confie Fale A Verdade A Verdade É Que Você Tá Sendo Um Otário Rapaz Não Não Assim Que Ele Vai Mudar De Té Ele Nunca Acredita Em Mim Tudo Bem Ele Ter Segredos Né Minha Mãe Também Tudo Bem Nada Somos Assombrados Pelos Segredos Dela Ah Entendi Então Não Acredita Mais Nela Também Isso Não Tem A Ver Com A Sua Mãe Você Mentiu Para Todos Nós Onde Será Que Eu Aprendi Né Já Chega Rapaz Desde Quando Você Fica Do Lado Dele Todo Lado De Quem Tá Sendo Sensato Olha Eu Só Tava Pensando Em Ver Odin Mas Juro Que É Por Um Bom Motivo Não Há Razão Para Querer Ver O Odin Ele Vai Confundir A Sua Mente Mas Eu Iria Por Nós Preciso Impedir Uma Coisa Ruim De Acontecer Isso Não Faz Sentido Olha Para Mim Para Freia Para Tir O Odin Só Ferrou Com A Gente Que Arranca Rabo É Esse Rolando Entre Vocês O Atreus Quer Até Asgard Asgard Bateu A Cabeça E Ficou Biruta É Ótimo Agora Tá Todo Mundo Contra Mim Tem Que Escolher Quem Vai Querer Ser Vai Continuar Mentindo E Escondendo Coisas De Mim Ou Vai Ser Meu Filho Escolher Eu Nunca Tenho Escolha Me Deixe Em paz Ouça Me Solta Ouça Solta Atreus É Elcidre Só Tenta Se Controlar Vai Garoto A Raiva Que Eu Sinto Do Jovem Sério Merda Merda Cracky É inacreditável, o moleque faz a merda e já vem esses bichos pra cima dele, né? Pode vir! Tá ajudando a me aquecer. Nossa, eu apanhei. Tenho que achar uma brilha. Essas coisas, como é que ficou sério assim? E aí, agora eu apanhei. Nossa. Isso aqui? Agora eu posso ver pra onde eu vou O fujão Ai, moleque bunda do caralho Encontre abrigo Isso não parece bom Vamos lá Tá, eles bloqueiam flechas rônicas, beleza O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Beleza, calmou Entendi Mais corvos Querem me dizer alguma coisa? Vou adiantar de olho, filho Tá achando que... Tá dando muito mole, né? Não é que não aprendeu nada, sei lá, o Kratos tinha que falar mais coisas pra ele também, né? O Kratos é muito cheio de segredos Ele vai falar, ó, meu irmão, os caras são embaçados, tio Você não tá ligado o que já fizeram Teve uma vez, mano, que me prenderam no lugar Eu fiquei acorrentado, não sei quantos anos Tô sofrendo dores infinitas, tá ligado? Enfim Primeiro ele acha que fui pra Asgard Burro Jogando com um rebelde sem calça aqui Só tô tentando te salvar, caramba Mas é verdade, ele tá tentando salvar o... O pai dele, né? Tenho que me abrigar, filho Vixe que legal, ele é uma ferramenta de combate também, né? Que eu posso atordoar eles Hum... Vamos pensar o que eu vou fazer, mano Isso vai aumentar o dano do Atreus Ó, ele tá eliminando os caras numa só, mano E passou o choque pro outro ali Como é que eu vou quebrar Sua defesa, amigão? Não lembro Tá bom Mesmo jeito que o Kratos quebra as defesas Tá, eu tô grindando o XP com ele Deixa eu dar uma olhadinha nas habilidades Ele liberou mais uma árvore de habilidades Potência do feitiço Ah, e ele tem... Nossa, pode ir pá Agora ele tem as florestas enfeitiçadas também, né? Nossa, e muito XP, hein? Segurei ele pra frente Esse aqui é legal Ah, eu se esquivar ali pra trás R1 pra... Nossa, irado Ah... Correr e pressione R1 pra saltar Beleza Hum... Legal, surra Tudo isso aqui é bem baratinho Por isso que eu tô pegando Ataque pesado, poderoso Finaliza o combo de ataques leves R1, 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 R2, 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 R2 Tá Legal Isso aqui eu já praticamente fecho essa árvore aqui Ah, mas eu não quero fechar ela, não Humilha e segura R2 por mais tempo Ainda maior de flechas rúnicas Interessante Explosões de feitiço, tá? Pode ir pá, mano O que acontece agora é que se eu apertar pra cima no direcional Eu tenho uma segunda flecha Aqui, ó Ah, o cara Hum, garoto, é isso Deixa a coisa pra trás, né? Tengo certeza Ah, isso é outra coisa Armadura Hum... Olha, beleza Ele tem mais um ali Hum... Está recarga Aumenta a condição aplicada Usar a pedra de saúde ou de fúria Recupera uma flecha rúnica Primeira flecha rúnica de mal Já vai ser a causa mais dano A gente está equipado Cara, eu vou mandar essa aqui E... Outra armadura, na real Questão visual mesmo, tá? Isso aqui foi estético Decisão estética Porque, né? A crise, às vezes, ela é estética, né? Espera aí Tem mais um bobo Não tão bobo, hein? Deixa eu afundar isso Já vai ficar na porrada Brau Esse ataque legal Entendi Tem também a opção que você fica do lado do seu pai E ele mata todos os deuses nórdicos Não pode ser Ah, não Não Charlie? Não Charlie Não Não Charlie Oi, garotão Eu tô aqui agora Fica tranquilo Tenho que aquecer você Você vai ter que levantar pra eu entrar na casa Você acha que consegue? Vai, Charlie Você tem que conseguir Eu não Posso ajudar, senão Emily Emily Isso Bom garoto Que bagunça Caralho Eu sei, amigo Eu sei Tá frio aqui A freia não tá cuidando de você? É Ocupada caçando a gente Vem Vamos te aquecer Dá pra acender um fogo com essa bagunça Nossa Que Linda Eu nunca tinha visto nada assim por aqui Da casa dela em Vanaheim Ela deve sentir saudade Isso é Do Baldur? Como meu pai conseguiu o perdão dela? Armadura de Valkyria? Será que faz par com as asas na parede? Abriu na parede O que aconteceu com ela? Não acredito que ela nunca voltou pra ver a casa Pra te ver Isso não é desculpa De nada Pra onde eu vou agora? Não posso ficar Não vou deixar meu pai morrer também Deve ter algum jeito De mudar Ai caralho Tá tudo bem amigo Ele veio atrás de mim Tá tudo bem Eu acho Certo Tô pronto Me leva até ele Não sou Eu acho Oji! Não é cuidar. Ah, Charlie... Caralho... Planícies de ida. Mano, que lugar lindo, caralho. Estou no Death Stranding do nada. Quem entendeu, entendeu. O muro? Aqui é Asgard. Espera aí. Estou indo. Beleza, e Asgard tem uns bichos. Porra, aí está me tirando, hein. Estou fora de Asgard. Não entende isso, né. Parece amigável. Caiu! O Odin, você falou que eu era bem-vindo em Asgard. O que foi? Cadê? Mano, pegar um bicho solo com a atrelha, você segura o R1 e ele faz tudo sozinho, você não precisa fazer nada, você segura o R1 e ele regaça o bicho. Não tem um bicho por nada, foda-se. Só um periquitinho. Solamente um periquitinho. Oxi. Que porra é essa? Eu sei. Entendi. Tô vendo. Tiofa! Beleza. Beleza. O atreus tá bem forte. Doida que eu já fiz. Mas se esse é o preço pra mudar o destino do meu pai... O que eu vou dizer pro Odin? Ah, oi? Eu vim ser o seu aprendiz, eu acho. Mas eu não vou, tipo, te servir agora. Não do jeito que manda alguma profecia. É o que eu vou fazer. Eu vou, tipo, te servir agora. Não. Eu vou, tipo, te servir agora. O que é isso? Tome! Tá tão rebelde, que o bagulho que ele mais queria, ele não entendeu o que aconteceu, moleque burro do caralho, ou, aí ó, o Kratos vai vir aqui, hein, 100%, Kratos vem aqui 100%, tá, confia, Kratos vem aqui 200%, Hum, o meu pai abriria caminho com o fogo das lâminas, o que eu posso fazer? Talvez a magia do meu arco ajude, o que o Groff disse? Calca! Se desse pra fazer o fogo chegar no espinheiro, isso aí! Beleza, beleza, beleza! Da hora, gosto, gosto, gosto do jeito, Kratos não vem aqui 100%, faz parte, chat, a gente tá aprendendo aí Beleza, aprendendo, mano, aprendendo Atreuzinho ficando 100% individual Flash encantada que ricocheteia entre... Oh, que da hora, hein, mano? Ah, mas aí ela entra no lugar da flecha do atirador... Eu vou te falar, eu adoro essa habilidade aqui do olhar do atirador, mano É o tipo de coisa que eu tô ligado que eu uso o jogo inteiro, pelo meu estilo de gameplay, tá ligado? Deixa o bagulhinho em slow motion, sai dando flechado, eu acho muito tesão Então não devo, deve ser uma habilidade que, mano, eu acho que eu uso até o final do jogo agora Seria legal essa habilidade ser de ajudante, né, do Atreuzo Então, tipo assim, ele ficar com essa porra... Quando ele for o meu co-op, não quando ele for o meu personagem Espera, acho que ouvi pessoas Pessoas? Tem uma galera que vive em Asgard, né? Pra fora do muro Generadores Quer ajuda? Você parece perdido Ah, só tô me localizando Bom, é que... Não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus a Exir, mas... Acho que você ia saber disso se fosse um Eu? Não Sou de Midgard Que? Caramba, eu também Sou o Skiholder Loki Pera aí Vocês... Todos são de Midgard? É? O, é... Pai de todos salvou a gente da desolação Ele deu um lugar seguro pra gente ficar Mas lá a gente não vai Não se entra na cidade sem saber magia Você... Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim Que? Fala sério, você atravessa muros? Ainda não Ah Não dá pra pular por cima? Não dá pra pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? É... não Não tem medo de morrer? Tenho, sim Tipo... Olha aquilo Mas... O Odin tá esperando Espera Conhece o pai de todos? Eu... Sou aprendiz dele Caramba O que que ele te ensina? Não sei direito Quantos alunos tem? Sei lá Quanto tempo vai ficar? Você não sabe Tá bom Eu vou escalar o muro agora Ah Isso eu quero ver Quer ajuda? Não, obrigado Eu tenho que ir sozinho Ah, eu não ia escalar com você Eu posso até dever a minha vida pro Odin Mas não a minha morte Não que eu ache que você vai cair Esquece o que eu disse Ih, caralho Que mais tá me seguindo, velho? Que porra é essa? Aquele era o Ryugin? Ele é o seu guia? Quem? O corvo do Odin Sabe? Parceiro Ryugin e Menin Esses dois não são como os pequenos espiões que temos visto nos reinos Ryugin e Munin são os bichinhos mágicos e bizarros do Odin Eu já vi se esconderem nas tatuagens dele O Mimir me contou como eles ficaram assim Diz que já foram corpos normais até que o Odin capturou um bando deles Ele assou e jantou a maioria dos coitados Mas decidiu pegar o Ryugin e o Munin como cobaias de experimentos Ele apagou a memória deles e os fez obedecer a vontade dele O Mimir gosta de se referir a eles como serpentes traiçoeiras mesmo sendo pássaros Beleza amigão Falou hein Valeu, falou hein Você parece um cara legal Espero não estar prestes a te ver morrer Valeu Eu também Ele sabe que eu chamo o Loki A gente se apresentou Eu não me apresentei Ó, não olha pra baixo hein Eu gosto de olhar pra baixo Assim eu vejo o quanto já subi Ah, que legal Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada Nada, você tá mandando bem Você consegue Loki? Valeu Skjolder Espero que sim Skjolder Vive fora dos muros de Asgard Em um acampamento de refugiados de Midgard Acho que o Odin salvou mesmo um monte de gente da desolação Embora a tenha causado Eu não teria acreditado nisso Mas dá pra ver que Skjolder é honesto Ele é legal Engraçado Tenho mais ou menos a minha idade Eu não vim pra Asgard pra fazer amigos Mas talvez eu tenha feito Ah, muito estranho Porra, mas a gente já subiu tudo isso? O que é isso, velho? Welcome to Asgard Beleza Eu consigo Tá tudo ótimo É só subir E agora pra onde? É da hora que tem um esqueleto ali Ou seja, alguém chegou até aqui já Daqui a pessoa não passou Tem uma história pra contar e ajudar a passar o tempo? É, imaginei que ia dizer isso Aqui, taquinho Um fantasma aqui em cima Tá tudo bem Desompe 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 Tchau, tchau. Caralho, saiu o patch do Day One, velho. Saiu antes o patch do Day One, que beleza. O patch do Day One a gente espera bastante, mano. Saiu bem antes, que beleza. Baixei a corrente, podemos subir, né? Não, não podemos. É, beleza. Tá pouco bugado aí, ó. Vou atualizar. Ih, olha o caminho. Será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir. Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagino. Deve ser um, sim. Hum, a ideia passar é, acho que, só para usar a Ezir, né? Bom, daqui para frente, ninguém mais tem que ter subido, hein? Se tiver esqueleto aqui, vai ser esquisito. Jesus, dá um salto desse. Aposto que o pior já passou agora. Hum. Ai. Tá bom. Ai. 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 Tem que voltar ali já pegar itens. Opa, calma. Ah, tá. Dá sorte. Pronto! Beleza Dá uma corridinha ali Não quero ficar sem lutear, não Ah, apesar que é verdinho Acho que é vida só Não, é que silver, ó Ué, fiquei confuso agora Pra mim tava meio verde Tá verde também, mas agora os pedaços do outro eu vou pegar, né Tudo que for verde aí vai que é raciocínio Eu tô deixando pra trás Abandonado É, pra cima Tá bom Arriba Tá bom Entendi Estão ligados É, faz sentido Acho Mas tenho que fazer dos dois lados Hum Tá, como que a gente vai fazer do outro lado, burrão Burrão, burrão Tá, tem uma passarelinha ali Ah Eu pensei que tinha morrido Real Real, assim Foi, pô, morri Caí do alto do muro Deve dar certo Deve dar certo Poxa, peraí Não dá Não dá Não dá Sei que dava pra descer Mas acho que não Ah tá Talvez dê pra subir de novo Lá vai Beleza É o último a subir Consegui Consegui Ah Acordei Mas não beijos Alka Alka Oi, você voa Eu faço o que posso Adoro, adoro a piadinha do Atreus Ficar conversando com os bagulhos Que a gente não ouve É, essa é sempre boa, né Madeira de Dalir Aço enânico E um pouquinho mais de Raxilver Beleza Hum Não vejo mais atalhos Só tenho que subir um pouco mais Talvez muito mais Mas já cheguei até aqui Oh Hyugin E se eu te contar uma história Era uma vez um gigante chamado Loki Que achou que seria uma boa ideia Aceitar o convite do Odin pra Asgard Aí O Odin testou o Loki Queria que ele subisse Sozinho Tudo até chegar ao Muro de Rintor E aí O que o Loki Ai, 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 ai E o que o Loki fez Continuou escalando Só Continuou Escalando Os braços doí Os dedos estavam dormentes Era difícil respirar Mas o Loki Continuou Um Pé De cada vez Caralho Só bem Um pouquinho Dá uma sentadinha Tem uma pedra ali Que dá pra subir A truco Tá Tá Continua Tá me dando um pouquinho De aflição Ai, ai, ai Entra aí Entra aí Fica de boa um pouco Vai Eu consigo Eu consigo Tô quase lá Ai, que isso, senhora Olá Oi Então Qual parte do Muro Gigante te fez pensar? Ah Eles devem querer visitantes Alguém mandou eu vir aqui O Odin O pai de todos te mandou? Sei Então por que você tá aí fora? E não tá aqui Que tal a gente perguntar pra ele? Filho da punta, mano Você não sabe, não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não, acho que não vai dar Acho que eu vou soltar você Não, 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 não É, eu vou soltar você Adeus Espera, espera, espera O pai de todos vai ficar furioso Quando souber Que você matou o convidado dele Bloque dos Jotnar Do Jotnar Os inimigos do meu povo Eu não sou Seu inimigo Eu que vou decidir isso Por aqui Loki dos Jotnar Espera É Aguilar Horn? Você é o Rendal? É, ó Agora aprecie o esplendor de Asgard É uma visão rara para forasteiros Principalmente gigantes É Por que não roubar o que achar pelo caminho? Isso vai agradar os anfitriões É isso? É isso aqui? Ah Já cansou de apreciar? O alicerce da civilização dos nove reinos Não te agrada muito? Meu cara Entendi Ele deu o piu, cara Faz logo suas perguntas Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho Próxima pergunta Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é Ansioso demais Imagino que por causa de uma figura paterna Que você nunca vai superar Bom, palpite Eu também imagino que você seja Insolente Mimado e Impulsivo Acertou Miserável Eu ajudo as pessoas Ah Você tá aqui pra ajudar as pessoas? Não Não Você tá aqui pra ajudar a si mesmo Pra manipular e mentir Até conseguir o que quer Eu sei que você é jovem Eu sei que você é jovem Seus primeiros pelos devem ter crescido Enquanto você escalava o muro Mas Você tem uma alma perversa Você é um caos Vestido de arqueiro mirrado A sua boca se move E eu vejo cidades em chamas Você não vai trazer nada de bom pra Asgard Mas Se você tá aqui pra ajudar o pai de todos E não tem intenções traçoeiras Nós somos aliados Heimdall O portador da Galahorn O Mimir diz que ele é perigoso Uma pessoa que realmente tem fé no Odin Ele só não diz que Heimdall era tão barbaco Nem que ele parece conseguir ler as pessoas de alguma maneira Quanto menos tempo eu passar perto desse cara menor Quem me adora mais Quem me adora mais Nossa Quase tão impressionante quanto o Baldur domando um dragão O Baldur não tinha que se preocupar com queimabins Eu sou mais esperto que eles Eu os domino Nossa Nossa São todos deuses Aezir Quê? Você acha que todos os Aezir são deuses? O Skiholder me disse que só Ah bom Se o Skiholder disse Seja lá quem for esse Ele é autoridade em deuses Aezir E não o deus Aezir que tá falando com você Você não sabe nada da nossa cultura Eu sei várias coisas Sei que um gigante fez aquele muro Um gigante? Construiu muro que bloqueia gigantes? Rintor Filho de Tamu Sei a história toda É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard Esse é o palácio de Odin? Palácio Você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe mortal? Caralho, o moleque não sabe nada e o cara é chatão, velho É a grande morada É a grande morada Que o pai de todos construiu com as próprias mãos Sinto muito essa decepção pra você É um pouco O poder de verdade Não tem que ser ostentado Ele se mostra No momento certo Não concorda? Eu arranquei a cabeça de um deles, mano Não tem que ser Ah 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 Ah, legal. É só isso? Você só vai me mostrar isso, Yutu? Deixar ele me pegar, né? Caralho. Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente. Loki, você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu Randall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. É verdade, Loki? Você quer me enganar? Estou só brincando. É claro que ele vai me trair, Randall. Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. A cicatriz na barriga do Thor. Pode ir. Vai? Com prazer. E você? Passe a limpar. Mas pode todos. Oh, não. Se a vó... Randall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O quê? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... Às vezes esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas pra fazer. Quem que não esquece de pensar, né? O que o seu pai disse quando você contou que decidiu aceitar o meu convite? Eu... Acho melhor não falar do meu pai. Tão bem assim? Não é culpa dele. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber opiniões muito neutras. Mas você... Você é curioso. Cabeça aberta. Isso é importante. Rist, Mist, continuem. Finjam que não tô aqui. Eita porra. Sendo bem honesto, Loki, você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o tio. Mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente, não é? Pelo menos o Mimir nunca perdeu o senso de humor. Enfim, isso tá no passado. Eu gosto de olhar para o futuro. Ei, ei, ei. Eu quero eles treinados, não decapitados. Mantenha abaixo do pescoço, pode ser? É isso que você faz quando não estou aqui? Pai de todos. Rainha Binah. Os Enreliar só podem receber sua bênção. É pra isso que estou aqui, não é? Parece que tem uma nova rainha valquíria. Grandes soldados esses Enreliar. Mas eles saem de Valhalla um pouco confusos. Eu faço o que posso por eles. Lembro quem eram em vida. Isso é importante, não acha? Noção de identidade? Dá sentido para as pessoas. Como eu não sei. O que fazes que tivésse? É isso que eu não sei. Eu sei lá, não sei. Não sei. Eu sei lá. Caso não sei. Caso não sei. Eu sei lá. Sem nem o que dizer. A última coisa que quero são mais certos. Eu quero alguém com vontade, curiosidade, que tome a iniciativa. Mas que cara boa. É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é. Perlan, tenta não dormir? Por mim? Tá bom, mas... Olha, não pensa demais. Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar. Uma grande oportunidade de aprendizado. Pra nós dois. E quanto a minha família? Meus amigos? Tenho que saber que ninguém vai se machucar. Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua. Lembra? Escuta, você já tá aqui. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Seu quarto tá perto. Meu quarto? Isso, bem aqui. Sinta-se à vontade pra ir e vir, pegar e fuçar no que quiser. Você não é um prisioneiro. E, mais importante, eu não sou o seu pai. Pai de todos, tem uma situação que você tem que ver. Sif, você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede. Diga oi pro Loki. É ele? Aqui? Caralho, que da hora. Não posso lá? Caralho, que da hora. Que bom. Minha diplomata. Tudo certo em Nova Midgard? Que linda, mano. Caralho do caralho, mano. Os refugiados estão bem. A situação é com os anões. Aquela pessoa voltou. Sempre tem alguma coisa. Deixa os livros aí. Venha comigo. É... Tá. Conhecer a Sif foi bem desagradável. Ela foi tão fria comigo que comecei a achar que ela sabia o que eu fiz com o Modi. Mas eu sei que ninguém viu aquilo. É ruim que ela culpe o meu pai. E agora eu tô na casa dela. Se eu tiver a cabeça no lugar, eu acho que tenho. Vou ficar fora do caminho dela. Caralho, mano. Que design absurdo, mano. O cabelo da Sif. Tá muito animal, velho. Tá muito animal. Ih, caralho. Ah, logo ali. Pai de todos. Senhor. Hum. Hum. Ah. Chefe, quanto tempo? Qual é o problema? Nenhum se você quer construir armadilhas mortais instáveis. Eu aprovei os projetos pessoalmente e faz até muito tempo, aliás. Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin, você fede a hidromel vagabundo. E olha que eu só estou te elogiando. Escutem aqui, sou eu, a economia inteira de vocês. Quero que saibam que eu confio em vocês. Confio que vão me entregar as máquinas como prometido. No prazo, dentro do orçamento e, é claro, de modo seguro. Os anões nunca me deixaram na mão. E não vão começar agora, não é? Ótimo. E lá vamos nós. O Odin fica pulando de um reino para o outro. Bem, menino, vou deixar você dar uma resposta. Quando estiver pronto para conseguir as respostas, me encontre na minha sala no fim do corredor. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa. É, bom, vamos lá. Uma armadura para ele. Pelo menos tem pouca lama. Redução do tempo de recarga para habilidades de arco e invocações rúnicas. Beleza. Boa. Ah, recarregamento rúnico. Matar um inimigo com uma flecha rúnica, reponha uma delas imediatamente. Nossa, eu posso usar isso. Bom demais. Aprimorar equipamento. Hum, bem equipado. O que é para fazer? Ah, arco Jotnar foi o que eu peguei. Ah, 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 ah. Qual deles eu peguei? Eu não entendi ainda. Redução do tempo de recarga, habilidades de arco e refletes comuns são disparados em raio. Não, eu estou com esse aqui mesmo. Ah, ele é confeccionável. Beleza. Então eu vou confeccionar ele. E eu já posso melhorar ele com madeira de Idalir. Beleza. Ah, itens especiais, acessórios, amplificação encantada. Porra, eu acho que não é nada que eu queira não. Beleza. Arco é Exir e uniforme é Exir, mano. Então troca a armadura pelo... Caralho. Cara, ela é muito mais da hora. Não, ah, ela é igual. Ah, ela é igual. Um dos detalhes. Mas ela é igual. Mas achei muito foda, tá? Ahn, meu arco novo também é irado. Beleza. Hmm... Roupa nova, arco novo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu posso aqui. Tá, eu peguei acessório, né mano? O que que foi? É esse aqui que eu peguei? Uma... Usa pedra de saúde. Não, esse aqui. Mataram o inimigo com uma flecha rúnica. Repõe uma delas imediatamente. Primeira flecha de uma aljava cheia causa mais dano. Ataques corpo a corpo contra um inimigo afetado por Sônico. Causam um atordoamento adicional. Hmm... Não. Ai. Beleza. Uma bela armadura, tá? Vamos lá falar com o Jimmy, velho. Hmm... Uou! Locke, não é? Tenho que admitir que isso é mesmo uma grande ironia. Aqui era o quarto dele. Dele? Do meu irmão. Seu irmão? Monte. Ah... Seu irmão. Sério? Eu... Não fazia ideia. Aham. E agora é seu. Aproveita. Aproveita. Turja tosdóter. Mano, o design da Turja tá animado. Não precisa de muito pra chegar à altura dele. Olha a mecha do cabelo. Caralho, muito foda. A gente tá melhor sem ele, Locke. É sério. Vem comigo. Ah... Não... Esquece sua espada. Alguém vai cuidar disso. Mano, muito foda. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Então, é... Que tipo de espada é essa? É nova. É uma espada única. Meu pai me deu pro treino de Valkyrias. Você vai ser Valkyria? A gente pode falar disso? Eu tava indo pro grande salão, mas... Se você tem coisa pra fazer, a sala de estudo do vovô fica no andar de baixo. Mano. Esse é meu quarto. Era do Magni. Acho que eu tô avançando. Mano. Muito... Mano, muito. Muito da hora. Muito da hora. Que parada maluca, velho. Os caras tão muito ousados nesse jogo, tá ligado? Tipo, a parada é essa. Eles tão com confiança pra arregaçar, pra fazer um bagulho gigante, pra... Nossa, é muito da hora. Não dá pra ver. Sim, tá. Já entendi. Sim. Você não me viu acenando e te dizendo que eu já entendi? Eu... É... Aham. Sim. Sim, certo. Uhum. Uhum. Viu? Você não me deixa falar. Não, eu... Eu ouvi você muito bem. Preciso que você pare de grasnar e... E aceite a resposta que você já sabe que eu vou dar. Eu tava só... Olhando isso. Isso aí? Eu tenho isso a... Nem me lembro. Você tem nome? Ingrid. Mesmo? Mesmo. Pegue. Se gostou tanto. Sério? É um benefício do trabalho. Obrigado. Tipo... De verdade. E dizem que eu sou o vilão. Anda, vem comigo. Tá muito estranho, mano. Tá muito estranho. De nada. Eu encontrei uma espada mágica na sala do Odin. Ele disse que o nome dela é Ingrid e que posso ficar com ela enquanto eu estiver aqui. Ela parece muito contente de poder sair e ver um pouco da ação. Espadas ficam entediadas? Você acha que é guerra que me impulsiona? Ou poder? Riqueza? Não. Nunca quis isso. Sabe o que me impulsiona? O que eu quero mesmo? Respostas. Como você. A vida dos homens é fácil. Quando se deparam com grandes questões, eles podem recorrer a nós para dar um sentido para aquilo. Conforto divino. A gente sabe que isso é balela. Mas e as nossas questões? Por que a gente está aqui? Para dar sentido à vida dos mortais, mas não à nossa? Não. Nós somos mais do que isso. E eu tenho como provar. O que é isso? O que tem me guiado. Pode sentir, não é? Conhecimento. Verdade. Tudo. Toda a verdade. Respostas. Poderíamos descobrir por que estamos aqui e aprender a mudar o destino. Acabar de vez com o Ragnarok. E salvar quem amamos. Como? Eu era jovem quando achei isso. Passei a vida toda estudando, seguindo cada pista que não me levava a lugar nenhum. Até que minha busca finalmente me trouxe isso. Está vendo? Tem a mesma energia mística. Abriu uma fenda. A gente pode dar uma olhada? Eu não recomendaria. E essa máscara quebrada? Reconhece a escrita nela? Não é dos nove reinos. A... 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 arder... obsidianis pita. Da... terra ardente... e da centelha obsidiana... e um campo de batalhas não combatidas. Tem certeza? Se for uma pista, eu sei o que é. E o que é? Continue o trabalho comigo e vai descobrir. Não tem que matar ninguém. Não precisa trair seu pai. Ou a si mesmo. Vamos, eu sei que sentiu o que eu senti. As respostas estão aqui. Pega! E traduziu esse idioma como se não fosse nada. Se eu ajudar você. E então? Thor! Desce aqui! Pai de todos. Fica louco! Você tem que seguir a máscara. Pegue ela. E esse gigante acéfalo? E sempre siga ela. Não posso prometer nada. Bobagem. Boa caça. E você? Vai com calma com ele. Ouviu? Muspelheim? O resto da máscara está aqui? É onde o pai de todos jogou a gente. O que acha? Só pega isso e faz logo o seu trabalho. Ok. Então, aonde vamos? Como é que eu vou saber, porra? O pai de todos acha que você sabe o que está fazendo. Então faz aí. Orientação da máscara está sintonizada com o objetivo do Atreus e irradiar a luz quando ele estiver no caminho certo. Estranho. Bom, acho que a gente tem que passar por essa pedra. Eu ia pegar. Estou dando um rolê com o Thor, cara. Que da hora. Vamos ver o que o Loki e esse palito brilhante podem fazer. Ah, peraí. Nossa, Ingrid. Belos golpes. Não, cara. Caralho, Thor, se vira moleque. Onde temos que ir agora? Espera, está aqui, né? Lá em cima. Acho que tem uma borda que dá para alcançar. Se a gente... Ae! Pode agarrar os outros assim. E o que eu ia fazer? Te jogar? Eita que o... Ele entrou na briga agora. Eita que o Thor entrou na... Moleque, tem coisas lá em cima, tacando fogo na gente. Usa logo esse seu arco. Olha o Thor ali, arregaçando os bichos. Mano, ele explodiu. Ele explodiu o bicho com o Mjolnir, velho. Olha, eu recebi o pagamento de sangue do seu pai. O que aconteceu com os meus filhos, mas não de você. Como assim? Não vou deixar o pai de todos esperando. Por falar nisso. Máscara. Certo. Ali, né, cara. Claramente os... Poxa, peraí. Tem coisa para cá. Segura aí, ô Thor. Quero dar uma olhada aqui. Bom, não é o caminho certo. Ah, caramba. Aquilo é uma... Bigorna? Uma bigorna? Ah, é? É sim. Caralho. Tá, tem que ver aqui. Não, moleque... Calma aí, Thor. Caralho, irado. Da rolecutora é irado, mano. Da rolecutora é irado, mano. Não tenho o que falar. É muito legal. Ele tá puto e ele quer o pagamento de sangue do Atreus também. É pra lá, ó. A gente tem que passar pelas pedras. Aê, pode ir. É, isso. Imagina. O que isso faz com ossos? Pagamento de sangue, é? E os gigantes que você matou? Eles eram minha família. Tamur, Runir... Era o seu povo também. Os gigantes eram uma praga nos nove reinos. E eu me aproveitei de cada uma das mortes deles. Vamos mudar de assunto. Sabe, é... A última vez que eu vim aqui com meu pai, a gente terminou todas as provas do Suwart. Você acha que... Não brinque comigo. Volta! Acho que isso não importa agora. Tá, é... Thor, não? Você não consegue dar um grau aqui, não? Eu tenho certeza que é o seu martelo que quebra aquilo ali, tá? Já é a décima vez que eu vim. Eu tenho certeza. Hum... Ai, mano, o Thor muito cabulou. Mano, e a cicatriz na barriga dele é muito pica, né? Que é do Leviathan. Muito foda, muito foda. Ai! Olha, o Moji tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só tá inteiro por causa desse pedaço de madeira de prato. Olha, tá claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho. E eu quero impressionar o pai de todos, tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim. Mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, é? Quero um desafio maior. Você tem talento, garoto, mas que falta agressividade, na minha opinião. Pode subir o nível. Olha eu, confiando em você. Yes. Nossa, essa parte é muito boa, mano. Ai. Tá, pra onde a máscara tá mandando ir? Bom, não é pra cá. Então dá uma segurada, porque eu quero pegar coisas. Não deve ser por aqui. Hum... Garoto, pra onde a máscara tá apontando? Ô, calma a sua tanga aí, caralho. É pra cá mesmo. A máscara tá puxando pra esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro. Aliás, eu não tava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Aê, vem ver isso. Que bruto, velho. O santuário de Swart. Você não morreu aí, morreu? Planícies fundidas. Planícies fundidas. Eu tô fudido se eu continuar com o Thor. Brinks! Nossa, que piadinha, né? Perdão, gente. Veio muito fácil, essa. Bom, isso é problema seu. As provas ficam depois do penhado. É uma coisa que você e a Twitch podem fazer juntos. Vamos cuidar deles, antes. Qual é, Thor? Só dá uma olhada. O que você tem a perder? Ei. Isso mesmo. Pode tentar. Já cansou? Nem encontrou. Ai. Caralho, olha a vida do Ogro, filho. Com essa flechada. E, ó, já vou passar daqui, ó, pra esse aqui, ó. Beleza, dois, dois Ogros. Tá. Estou um pouco preocupado. Dá pra ajudar aqui? Já que estamos com pressa, eu vou te ajudar. Pelo amor de Deus, dá lock-off. Eu quero ver o Thor matando os Ogros. Eu não vou nem fazer nada, eu vou só observar. Eu não esperava menos, né? Todos esperou centenas de invernos. Ele pode esperar mais um pouco. É divertido. Tá. Fica bem aqui. Sim, senhor. É... Mergulha dos Falcões. Invoca falcões espectrais que interrompem os inimigos e mergulham no chão. Falcões aplicam a condição de flecha rumo. Ele deve ficar ocupado por um tempo. Espero. Qual é? Quero um desafio! Bora, aproveitar então que ele está ali. Agora para o santuário. Ele vai fazer o desafio. A máscara deu uma brilhadinha. Mas acho que não é nada que eu precise não. Vamos seguir por aqui. Aê, Ingrid. Confia nos Aesir? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. É... Eu e o meu pai viemos aqui na última vez que a gente esteve em Muspelheim. Parece que foi há séculos. Parece, né? Atreuzinho, porra. Ah, faz tempo, mano. Peraí. Definitivamente é por aqui mesmo, mas... Então é para baixo. Como é que eu vou? Ah, beleza. Tá. O santuário está ali. O que é que essas coisas saem? E o Thor está lá lutando. Eu escuto bem no fundo. Não sei se dá no vídeo. Eu vou ficar... Caralho. Só que se o Thor descobrir, fodeu. O que? Ah! Hungryboda. Olha, para alguém que treinou para ser um guerreiro, você se assusta bem fácil. Eu... Eu não assustei. Por que está aqui? Uma garota não pode visitar um santuário? Você está atrás da esfera do Suwart. Talvez. Você está querendo mais esferas de gigantes? Sabe com o que isso se parece, né? Com a história de vida de alguém do nosso povo. E também com um depósito. Não. Parece muito com desafiar o destino. A questão é o que você faz aqui. Reescrevendo a minha história. Odin te deu isso? Não é. Bom, ele deu, mas não é. Eu não estou do lado dele. Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro para ele, se é o que te preocupa. Eu com certeza não sou servo dele. É o que a profecia diz, não eu. Eu estou apavorado com o Thor aí do lado. Mas tudo bem para você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas. Caralho, isso aqui é sempre um choque. Uma espada sencente? Uma espada sencente? Outra esfera, de suor, mas sem alma dentro. Ele está em algum lugar por aí. Um tempo atrás, você falou de como os gigantes foram embora. Ainda pensa neles? O tempo todo. Eles estão longe daqui. Longe do Odin e do Thor. Mas, fico pensando para quais terras foram, quais mares atravessaram. Por quê? Eu quero achar eles. Vou salvar meu pai e depois vou achar. Está começando. Quem é essa? Com certeza não é o Suart. Olha todo esse gelo. Sim, Mara. Hum. Acho que nunca ouvi falar dela. Olha o Suart aí. Nossa. Deve ter sido uma luta e tanto. É, até que... Acabou? Eles pararam? Ah, não. Olha, é porque lutaram juntos. Parece que até ficaram amigos. Eita, mais que isso? Ah, bons amigos. Eles estão... É, acho que estão, né? Ah, bom. Bom pra eles. Mas parece que o... Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante. Ragnarok. E depois? O Ragnarok destrói Asgard. É, eu vi isso no Santuário da Groa. Bom, isso foi interessante. Ah, lembra a cobre em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer. Eu a vi. Tá ficando... Maior. E crescendo mais rápido que o normal. É, imaginei que isso fosse acontecer. Hum. Eu vou ficar por aqui. Não quero que o seu amigo veja que ele deixou passar uma gigante. Claro. Só... Se cuida. Por favor. Você também. Hum. Ah, é, Ingrid. Acha que o Thor morreu de... É, ele não morreu não. Tá. Foi um... Foi um pouquinho menos revelador do que eu esperava. Podemos seguir então. Aqui eu já vim. É melhor eu voltar até o Thor. É claro. Eu admito, foi divertido mesmo. Quando eu terminei, tinha a montanha de coros. Cortado sem trigo. Alá ficou perdido. Adoro. Ótimo. Que tal uma mão aqui? Achei que você não ia querer a minha ajuda depois de todas aquelas provas. Ou só ficou olhando o seu pai fazer? Vamo lá. Sem escudo esses dois daqui. Segurou. Segurou. Você nem imagina quantos eu acabei de matar. Foi glorioso. Tartar felizão. Acho que tem razão. Dude e adorai. Ela ia ser melhor do que você, pelo menos. Tartar felizão em mim. Beleza. Beleza. Ótimo. 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 Caralho. Espadinha é maneira também, né? Beleza. Dois com sangue roxo. Vou ter que dar uma peladinha. Hum... Ali, ó. Claramente. Bem. Dá um grau aqui, amigão. Ô da marreta. Ô da marreta. Pode ser ou não pode ser? Tá fazendo barulho de que ele estivesse... Como se ele estivesse lutando ainda. Dormiu. Dormiu. Deixa eu ver se tem algum outro lugar. Não, é ali mesmo. Só que ele tá... Oi. Thor? Alô. Thor? Thor? É aqui, ó. Talvez ângulo. Deu uma bugadinha, senhoras e senhores. Aí eu tenho que fazer um negocinho aqui pra funcionar. Rapidão. Dei um load rápido aqui. Você dá um save, dá um save manual, dá um load. Talvez volte a luta, mas pelo menos normalmente isso aqui divulga quando dá essas travadinhas. Deixa eu ver. Temos que passar por aquele portão. É. Thor? Impressionante, né? Coisa de Deus. Você é um deus. É isso mesmo. E eu também sou. Hum... Aqui. Esse é o lugar. E onde está? Na lava? Não sei. Ai, carai. Não! Droga! Um conselho. Enfiar a mão na lava nunca é uma boa sensação. Eu não pensei direito. Ótimo. Melhora-se. Certo. Vamos cair fora. Ah. Loki. Não tenta me enganar de novo. Você não é um garoto ruim. Mas ainda é um gigante. Vou me divertir matando você. O que fez? Loki. A penda está mais forte. Olha. Conseguiu. Olha. Uma das frases ficou completa. Dá para ler tudo. Consegue traduzir? Ainda não. Bom, eu tenho uma teoria. Se acharmos o resto disso, podemos usar para investigar aquilo. Sem perder, sabe, um olho? Ou pior. Olha só. Somos uma bela equipe. Não acha? Não acha? Não somos uma bela equipe? Que nem você e o Baldur. Vocês dois se comportaram? O Thor foi legal. Aprendi muito com ele. Você aprendeu com ele? É mesmo? Tá certo. O que ensinou para ele? Nada. O que eu poderia ensinar? Exato. Bem que eu queria saber onde estava isso. Na verdade, eu já sabia onde estava. Mudou de ideia? Bem, eu ainda não sei muito bem por que vim para Asgard. Mas agora eu sei que não foi para espionar. Você tem que saber que pode confiar em mim. E se eu vou te ajudar com isso até o final, também tenho que confiar em você. E confiança se conquista? Pegue isso e descubra o resto. Isso se você ficar. Você vai me dizer o que está procurando exatamente? Se traduzir isso, eu te conto tudo. E nisso, rapaz, pode confiar. Então, você sempre pega pesado assim como o Thor? Parece que você está meio bravo com ele. Uh, que intrometido. Quer saber coisa pessoal? Eu te entendo, mas não é nada disso. É que... Machado de gigante. Se eu sincero, é a única linguagem que ele entende. É sério. Vai lá e tenta ser bonzinho com ele para ver o que acontece. A árvore. E... Sob a espada, o nome da alma dentro dela é Ingrid? Não ouço ela, não sei por que. Alma? Quem te falou que... Olha, menino. Quero um conselho. Não deixa ninguém te ver falando com uma espada, tá bom? Pega mal. É legal porque aqui, tipo, eles não fazem ideia de nada do Loki, né? O Heimdall foi o que deu uma lidinha um pouco maior assim, né? Tipo... Da boca dele sai o caos. Mentira, manipulação, né? Uma pedra lunar cintilante que pulsa com o poder único. Beleza. Até para o Kratos, né? Quanto tempo ele passa lendo? Que inveja. Que nada mesmo, né? Eu acho que quem vai mudar tudo aqui para o Atreus com esse... Porque esse Namorico com os Aezir aí vai ser a... Deve ser a Angry Boda, né? Caralho, bastante coisa para roubar aqui do Odin, né? Pegar todos os trocados dele. Você ir pegando as moedas do pai de todos. E aí, Trude? Irado, hein? Quer dizer, mais do que eu estava esperando. Eu acho. Essa é a espada da sala do meu avô? É sim. Ela se chama Ingrid. Oi, Ingrid. Nossa, o pai de todos deve confiar mesmo em você. Que bom que sobreviveu ao primeiro dia. Também acho. Amanhã a gente fala das Valkírias. Com certeza. Fala, rapaziada. Tem um gigante dormindo aqui, hein? Esse dia foi estranho. Exato. Uma praca da mãe, né? Nossa, que transição linda, velho. Caralho, isso foi muito legal. Bom dia, cara. Sem novidade. Eu tenho um plano. É mesmo? As normas. Já as achou uma vez? Acharia de novo? Posso tentar, mas... Não vejo como isso vai... Elas são as irmãs do destino daqui, não é? Eu saberia o que elas sabem. Elas não gostam muito de cooperar. Só preciso encontrá-las. Onde procuramos? Onde procuramos? Midgard. Mas se o Atreus estiver em Asgard, não tem como tirá-lo de lá sem um exército. Devíamos estar reunindo um. É. Nada como uma guerra catastrófica para melhorar a situação. O garoto parece saber se virar. Talvez você devesse dar um pouco de tempo a ele. Você também tem culpa nisso! Quem encorajou essa tolice dele? Essa confusão? Eu não busco guerra. Mas se o Odin sequestrou o meu filho, não duvide do que eu sou capaz de fazer! Sua natureza sempre esteve clara, Kratos. Mas você, Freya. Guerra como primeiro recurso? Não é a Freya que eu conhecia. Espero que o conselho das Nornas abra seus olhos. Talvez um meu não tenha mais utilidade. Tia, pare! Agora não é hora de nos separarmos ainda mais. Venha. Sente-se. Por favor. Você anda, Kamado. Na verdade, eu estou surpreso que justo você quer ir atrás do destino. Mas seus instintos não costumam nos deixar na mão. Vamos até as Nornas. Quem sou eu para dar um conselho a ele? Só quis ajudar o garoto a achar respostas. Mas falhei. Qual é o meu papel nisso tudo agora? Tia, está no centro disso. Sempre esteve. Foi por isso que o Odin aprisionou você. Ele morre de medo de você. Eu duvido muito disso. É a verdade. E não só por causa de profecias. Ninguém uniu os reinos como você fez. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sei que senti isso agora. Eu já me perdi antes. Mais de uma vez. Mas acredite. Existe algo além disso. E o que seria? Um propósito. Ter isso é o que leva você até si mesmo. Você quer que eu aceite o meu destino? Liderar seus exércitos na guerra. Garantir sua vingança. Se garantir a nossa justiça não é o seu propósito, então ache outro para o seu próprio bem. Não tente me convencer a ir junto. As Nornas e suas histórias sobre nossos destinos, foi de tudo isso que eu me afastei. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa para falar com os anões. E aí é ir atrás das Nornas, né? Deixa eu ver se tem coisa que ficou deixada para trás. Hum, os petrificados é uma das coisas que eu precisava fazer uns upgrades. Nossa, foi o Atreus que fez isso com ele. Como o Atreus chegaria a Asgard? Desculpa, mas você teria que perguntar para o Odin. Ele tem controle sobre todos os caminhos. Eu sei que você estima nosso conhecimento nesses assuntos, então deve ser uma decepção. Ele está a um passo na nossa frente. Cara, na real, ele tem um... Eu consigo melhorar as minhas? Não. Tá. Tinha um negócio que daria para eu melhorar com esse tal desse osso aí. Eu não lembro o que era, tá ligado? Bom, serve de menos também, porque eu assumi um nível só de... É exatamente isso aqui, o punho da arma. Não é o que eu preciso no momento para ser honesto, não. Então foda-se. Então eu vou ignorar. Na verdade, agora a gente está prestes a continuar avançando na história. Eu acho que foi bom. A gente finalizou a... Sempre esqueço. A gente finalizou... Quem finalizou mesmo? Vanaheim? Foi Vanaheim que a gente... É, a gente finalizou a Vanaheim. Eu fiz toda a exploração. Agora a gente fez a parte do Atreus chegando em Asgard. E acho que deu um clima bom para a gente começar agora. Próximo vídeo ser mais umas 3, 4 horinhas aí. A história creio que vai avançar bastante. Meus queridos, só queria agradecer mais uma vez vocês por estarem acompanhando esse Patflix. Dizer que tem link aí na descrição da playlist para você assistir todos os episódios. Está saindo vídeos extras do God of War todos os dias da tarde. Tem bastante coisa rolando aqui nas redes sociais. Então me segue também no Insta, Twitter e tudo mais. TikTok e tal. Fechou? É nóis. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Nos vemos na próxima. Estou empolgado. O jogo está do caralho. Um beijo e tchau.